Nesse vídeo eu vou trazer aqui três dicas ou três pontos para você que está buscando informação de como escolher as canções para animação do grupo de oração. E eu tenho certeza que essas dicas que eu vou trazer para você vai te ajudar muito aí na tua missão, vai te ajudar aí no teu grupo de oração, para você que antes de animar precisa discernir, precisa rezar para escutar de Deus quais são as canções. Mas como fazer isso? Fica nesse vídeo que eu quero te ajudar. E aí missionário, paz e vião no seu coração, aqui quem vos fala é o Jadson Cantuária. E sem dúvida a animação é um dos pontos cruciais do grupo de oração, não é o mais importante, mas é um dos pontos cruciais porque é a animação que abre o coração, é a animação que quebra o gelo, é a animação que faz aquela pessoa que chegou fechada possa se abrir mais para quê? Para aquela flecha da panávra que vai entrar no coração dessa pessoa. Mas como é que eu faço para escolher as canções, né? Qual a maneira mais efetiva de escolher essas canções? Eu quero nesse vídeo te trazer essa informação para que você possa não mais ter dificuldades, né? Eu vou te dar aqui uma fórmula pronta? Não, não tem como, não existe fórmula pronta para nenhum momento do grupo de oração, não existe. Mas eu quero te ajudar aqui com a minha experiência que eu tenho, e eu já deixo claro que esse vídeo aqui não é um vídeo formativo da renovação carismática, é um vídeo do canal Flávia Missionário com a experiência que eu tenho nesse tempo de caminhada aqui na renovação carismática. Mas antes de passar para esses três pontos, essas três dicas, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante para alguém. Também quero dizer, se você deseja participar de algum evento em Aparecida, Canção Nova, se você vai participar do encontro de pregadores em julho, agora o encontro de coordenadoras de Ocesano, existe uma empresa chamada BKA Turismo, que ela vai te ajudar a fazer esse translado do aeroporto de Guarulhos, dos outros aeroportos de São Paulo ou Rio de Janeiro, para levar você para o encontro, ou em Aparecida ou em Canção Nova. É só você clicar no link aqui e conhecer mais dessa empresa, conhecer os pacotes e quanto que fica o valor, tá bom? Então vamos para as dicas. A primeira coisa que você tem que entender é que, para escolher canções, você precisa ouvir de Deus. Tudo que nós fazemos para o grupo de oração não pode ser da nossa cabeça, tem que vir de Deus. E quando vem de Deus, nós precisamos levar em consideração que o discernimento daquilo que vem de Deus precisa passar por dois pontos, o discernimento espiritual e o discernimento reflexivo. O que é o discernimento espiritual? É aquilo que Deus fala, olha, eu quero essa música, então pronto. Se Deus falou, tá falado. Se Deus inspirou para você que Ele quer aquela música no grupo de oração, então tá falado, é Deus que tá falando. Mas existe também o discernimento reflexivo, que é aquele discernimento em que você vê as possibilidades, você vê as condições humanas para que aquela música seja tocada ou não no grupo de oração. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que as músicas precisam vir de Deus, e o discernimento, ele passa por esse discernimento espiritual, mas também o discernimento reflexivo. Então, nesse vídeo, os próximos pontos que eu vou trazer aqui é mais uma parte do discernimento reflexivo, porque o discernimento espiritual é muito claro. Quando Deus fala, você discerne e pronto, tá falado. Agora, o discernimento reflexivo é aquilo que você coloca a sua humanidade, você coloca a sua natureza ali para ajudar no discernimento, para melhor a graça de Deus acontecer no grupo de oração. Então, o primeiro ponto é isso, vai em consideração aquilo que vem de Deus. Nada que nós fazemos no grupo de oração pode ser da nossa cabeça, precisa vir de Deus. Segundo ponto, observar o tema do grupo. Quando você for escolher as canções, você não pode cantar uma música de Nossa Senhora quando o grupo de oração tá falando do amor de Deus. Ou você não pode colocar uma música do Senhor e o de Jesus quando o grupo tá falando do Espírito Santo. Não tem, você precisa olhar o tema do grupo. Quando o tema do grupo vem sobre o Espírito Santo, automaticamente as músicas precisam estar direcionadas para isso. Porque o grupo inteiro vai estar direcionado para isso. Tanto a acolhida, quanto a pregação, quanto a oração, tudo vai estar direcionado com o tema do grupo. Então, quando você for escolher qualquer música para a animação do grupo, precisa levar em consideração o tema do grupo. O tema do grupo, então existe, por exemplo, quando o tema do grupo for direcionado para o amor de Deus, existem diversas canções sobre o amor de Deus. Quando o tema do grupo for relacionado ao Espírito Santo, existem diversas canções do Espírito Santo. Então, é preciso, segundo ponto, observar o tema do grupo. Terceiro ponto, o repertório. Vamos montar agora o repertório. Como se monta, então, esse repertório? Então, nesse terceiro ponto, eu gostaria de destrinchar ele em três partes. A primeira coisa que você tem que pensar é que as músicas de animação vão quebrar o gelo. As músicas de animação vão abrir os corações que estão fechados, até mesmo de servos de muito tempo. Às vezes a pessoa passou por algum problema na semana, então ela vai quebrar o gelo ali daquele momento, tanto de servos de pessoas de muito tempo, como pessoas que estão chegando naquela noite, na primeira vez, no grupo de oração. Então, pensa-se na primeira parte, na primeira música, ou duas músicas, dependendo do tamanho, do tempo, da duração do seu grupo de oração, pensa-se na primeira música, se é uma música de acolhida. É uma música em que a pessoa vai pegar na mão do irmão, a música em que a pessoa não vai ter tanta coreografia, onde a pessoa vai ser mais acolhida. Eu vou dar um exemplo aqui, aquela música Vamos Cantar. É tão bom estar aqui, juntos louvando. É música mais de acolhida, que você fala, olha, é tão bom estar aqui, olha pro irmão, fala pra ele que é tão bom estar aqui. Então, você traz uma música mais de acolhida, pra que uma pessoa se sinta acolhida. Tem aquela música também, é... Muga de adoração e vida. Que fala, todos esses dias esperei, né? Eu vim contando as horas pra chegar. Então, são músicas, exemplos, que trazem essa ideia de acolhida. E existem várias e várias músicas que trazem essa ideia, né? Que é pouco coreografada e traz mais uma ideia de que, olha, é tão bom estar aqui, é maravilhoso estar aqui. Olha pro irmão que tá do céu, olha, deu um sorriso pra ele. E existem várias músicas que falam isso, né? Então, essa primeira parte do repertório, pensa-se nessa ideia de uma música de acolhida. O segundo momento pode ser músicas mais coreografadas. Por quê? Se a pessoa já se sentiu acolhida, né? Se ela já está mais aberta pra graça de Deus. Então, agora você pode trazer uma música mais coreografada pra ela se abrir ainda mais, pra ela se soltar ainda mais, né? E aqui existem várias músicas mais coreografadas e tenho certeza que você conhece, né? Na sua realidade, na sua cidade, no seu grupo de oração. Você conhece várias músicas, aqui na minha realidade é uma, talvez pra você é outra, mas existem essas músicas mais coreografadas. Só um cuidado pra não botar coreografias demais, né? Porque há uma diferença entre acampamento de grupo, tarde de louvor, noite de louvor, pra grupo de oração. Grupo de oração, ele deve ser preparado pra pessoa que vai pé na primeira vez. Então, se a pessoa vai pé na primeira vez, ela não vai conseguir fazer certas coreografias, como sei lá, da pipoca ou do trenzinho, né? Eu já até falei em outro vídeo aqui no canal, mas é importante você levar em consideração que a coreografia, ela tem que acontecer, mas ela não deve ser demais, né? Pra que não constranja a pessoa que tá indo ali pela primeira vez. E o terceiro momento aí, né? Do repertório, nessa montagem do repertório, são as músicas de transição, né? Que são aquelas músicas em que tá animado o momento e de repente, né? Ela vai cadenciando, vai cadenciando pra entrar no momento de oração, né? Então, existe várias opções também de músicas de transição, músicas em que você pode tanto trabalhar ela animada, mas também ela um pouco mais lenta, e você pode ali já levar pro momento de louvor e momento de oração, né? De acordo com a realidade aí do seu grupo de oração, tá? Então, o repertório, ela é montado, observando esses três pontos. A parte da acolhida, a parte da coreografia, né? Pra pessoa se abrir mais, e também a parte da transição. Isso aqui é fechado? Não. É regra? Também não. São só dicas, né? São só pontos na qual eu utilizo na hora de montar o repertório aqui do meu grupo de oração, na hora de montar, então, as músicas pra cantar no grupo de oração. Eu utilizo sempre esses três pontos. O discernimento espiritual e reflexivo, né? Observo sempre o tema do grupo de oração e o repertório, né? A animar, a acolhida, a coreografia e também a transição. Então, se esse vídeo foi importante pra você, se te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar, né? De curtir e se inscrever aqui no canal. Não esquece também, se você for viajar pra Aparecida Canção Nova, tá aqui o link na descrição dessa empresa maravilhosa que é parceira aqui desse canal. Um abraço.